Olá, gente, tudo bom? Boa tarde para vocês. Então, a gente está aqui hoje com uma missão bem legal, que é ensinar a vocês a fazer algumas amarrações de lenços. A gente pegou aqui duas modelos lindas, maravilhosas. Eu vou começar primeiro com elas. E a gente vai fazer, então, essas amarrações para vocês verem como que funciona. A gente tem que pensar o seguinte, lenço no cabelo é para qualquer mulher que queira dar um up, uma levantada no visual. Então, independente se ela está com o cabelo bonito, se ela está com o cabelo feio, se ela está sem cabelo, é para justamente levantar o astral de qualquer mulher. Coloca aqui, só assim. Abaixa só um pouquinho. Aí, está ótimo. Aqui, atrás, é só uma viradinha. Quer dar uma passada aqui para a gente ver? Aqui, ó, assim, ó. Dobra assim. E aí, a gente vai puxar as pontas para frente. Puxamos. Depois que a gente puxar as pontas para frente, a gente vai enrolando essas pontas, olha. A gente faz assim, vem para cá, ó. E a gente vai dar um nozinho aqui. Será que ela gostou? Vamos ver? Ó. Não ficou lindo? Lindo demais, né? Essa é a primeira amarração. Mais uma modelo linda. Lembrando que as duas modelos não são pacientes oncológicas. Elas estão aqui para nos ajudar a mostrar como fazer essas amarrações maravilhosas que a gente pode fazer com esses lenços que também são lindos, né? Só que, ao invés de colocar de cima para baixo, como a gente fez na outra modelo, a gente vai fazer ao contrário. De baixo para cima, tá? Então, eu queria que você, por favor, abaixasse só um pouquinho a cabeça, mas só mais um pouquinho o tronco. Aí, para a gente poder ver, eu vou ficar um pouquinho na frente assim. Ó. A gente vem por trás. E vai fazer mais ou menos a mesma coisa, ó. Quando o lenço é maior, ele é mais comprido, vai sobrar aqui uma quantidade maior de tecido. E aí, você pode fazer, inclusive, umas voltinhas aqui atrás. Fazendo assim, ó. Como se fosse uma trança, tá? Mas como esse aqui não é tão comprido, não dá para fazer uma trança muito longa. Quer ver como ficou? Então, vamos lá. Olha isso. Lindo, né? Aí, se você quiser, pode puxar um pouquinho para cá ainda, ó. Pode puxar mais. E como é que combinou com seus olhos? Combinou. 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 E aí, se você quiser, pode puxar mais nada. E aí, se você quiser, pode a gente遣? E aí, se você quiser.